Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, mais um vídeo aqui, tô fazendo um live com o pessoal e bora ver mais um vídeo aqui do Vício Nerd, ele até falou que eu posso ver esse vídeo antes Adoro! Urgente, fui hackeado e você pode ser também É uma situação que aconteceu com ele na semana passada, até fiz um vídeo sobre quando ele tava nessa situação ainda e, bom, eu vou assistir aqui com vocês pra ver o que ele estará falando sobre o que aconteceu com ele, até uma experiência que ele vai estar passando pra nós aí do que a gente pode fazer pra não acontecer conosco, a começar de não abrir links é, suspeito, se bem que no caso dele não foi uma coisa assim mega suspeita ele até falou que foi uma coisa que ele achou que era verídica e pode acontecer também, infelizmente eu meio que fico feliz e ao mesmo tempo preocupado quando chega alguém e fala não, Alexandre, eu tenho uma proposta pra você aí eu mando um link pra mim e eu geralmente nem pego mais, tá ligado? eu tô aqui no meu mesmo aqui, fazendo a minha parte aqui no que eu posso, né? é, e eu fico com aquele medo justamente por isso que eu não sei quem é que tá mandando aquela parada, tá ligado? então só bora acompanhar aqui, rapidão o vídeo tem 6 e 34 de minutos, beleza? com certeza bora, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal sejam bem-vindos ai, que delícia bom, já sabe o esquema, pega a espada do negão que não tá por aqui deve tá na tua boca já, então continua aí na tua boca fica à vontade e aproveita pra nadar com o tubarão vem brincar comigo, vem sem enrolação, se demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta valeu sim, gente aconteceu comigo isso que vocês leram no título e eu sei quem foi, tá? e aqui está a prova mas eu recuperei sério, mano, eu tô tão feliz que eu poderia sair gritando na janela assim, ó eu quero dar um c... eu quero dar um c... eu quero dar um c... mas agora falando sério, eu vou explicar exatamente como e por que aconteceu porque não foi do nada, tá legal? e também não foi os fãs de Naruto, tá? isso daí não consegue hackear nenhum carrinho de controle remoto da Hot Wheels e sim, aconteceu por um vacilo da minha parte ok e quem sabe eu, sei lá, posso te dar uma luz do que fazer caso aconteça contigo quem tem canal no YouTube, né? mas antes deixa o like aí que me ajuda bastante se inscreva no canal que eu perdi, sei lá, uns 500 inscritos e bora! bom, como a maioria dos criadores já sabem janeiro e fevereiro são os piores meses pra ser youtuber porque é começo de ano, tem poucos anuncios caraca, ô Guilherme, poxa pô, você derrubou o negócio aí, Guilherme caramba duas horas depois vamos lá então é uma merda por isso a maioria tira férias, né? mas como eu estava no vermelho eu precisava urgentemente fechar uma parceria foi aí então que uma pessoa entrou em contato comigo para fazer a divulgação de um jogo o que é normal, né? todo youtuber barra influencer recebe esse tipo de proposta beleza a pessoa então enviou um arquivo em PDF com contrato e com briefing acompanhado de um trailer do jogo que por sinal parecia ser bem maneiro, né? junto com o link de um jogo para baixar na Steam junto com o site do próprio jogo ok mas aparentemente estava tudo certo verídico pois é e ainda por cima antes de eu baixar o arquivo eu fui nesse site aqui, ó vírus total porque sempre quando eu vou baixar e instalar algo no meu PC eu sempre verifico aqui, né? porque eu sou meio cismado mesmo, né? e estava ok né? era o que eu achava uma hora depois de eu ter baixado o arquivo você vê o cara o cara jogou num site que verifica se o negócio tem um vírus se tem alguma coisa maliciosa se tem algo que pode te invadir ali o teu computador mesmo assim passou na alfândega ali do bagulho, tá ligado? mesmo assim deu ruim pro cara ele tomou todos os cuidados e mesmo assim sofreu com isso mano, já me deixou mais cabreiro agora ainda de receber alguma proposta vocês acham assim ah caraca, o Alexandre não tem nenhuma proposta não tem nada assim e tal mas cara eu já recebi sim algumas propostas aqui só que eu sempre recuso porque sempre todos mandam um link pra eu ter que baixar alguma coisa e eu fico muito cabreiro pra poder fazer isso então eu já estou vendo que infelizmente meu destino é ficar sozinho que mesmo ganhei o dinheiro aqui do jeito que eu consegui porque pô não dá pra confiar, mano por mais que você pesquise como o Vice Nerd fez ele pesquisou mandou pra site pra ver se estava legal e parecia tudo em ordem e deu no que deu sei lá, mano fico muito cabreiro agora vários e-mails falando senha trocada meu irmão nessa hora eu entrei em desespero o mais desesperado que eu estava eu tentei retomar calma respirar fundo e fui ao Twitter pedir ajuda ao suporte socorro e aí que está se isso acontecer com você vai pro Twitter e marque o Team YouTube que eles vão entrar em contato com você na hora é, eu fiz isso e os caras não me ajudaram no strike que eu tomei injusto e continuei com o strike e até sair é complicado esse negócio aí do YouTube que pra mim sinceramente é um robô idiota que não sabe falar porcaria nenhuma que a gente precisa tchau, meu YouTube porém, pra minha infelicidade e desgraça quando eu já estava conseguindo uma resposta do suporte do YouTube o hacker vai lá e tuvral pega meu Twitter e eu sou deslogado mano, nessa hora deu vontade de chorar o hacker filha da puta ainda por cima apagou meu Twitter pedindo ajuda e pra piorar ainda mais, né era começo de domingo de madrugada ou seja eu só ia ter uma resposta na segunda não, na verdade eu fiquei sabendo disso de manhã quando eu fui trabalhar mandaram pra mim no WhatsApp na hora, mano eu mandei mensagem pro cara perguntando como é que ele estava se ele já sabia ele já estava ciente e tal e por isso que eu fiz aquele vídeo pra vocês tá ligado pois é ai mano tô rindo agora mas o negócio é sério ô Guilherme que que foi aí filho ô, que que tá caindo de uma dura aí garoto que que houve tá caindo à toa cuidado cuidado tenso pra um caralho e por mais que a maioria dos Youtubers que sofriam desse mesmo problema tenham conseguido recuperar seus canais mano, eu sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha e se e se eu não conseguia e se o suporte não conseguia recuperar meu canal porque além do canal eu tinha perdido minha única forma de pedir socorro algo que eu achei inédito até e sei lá até pensei em plano B caso eu não conseguisse porque essa é a minha principal fonte de renda no momento e perder seis anos de canal não é pra qualquer um na verdade não é pra ninguém eu provavelmente não recomeçaria do zero caraca ele tá toda hora passando aí tá me dando nervoso meu Deus do céu ai filho pelo amor de Deus não cara não dá desculpa eu não conseguiria Guilherme não vai dar não vai dar essa porra e mesmo com todo desespero angústia ansiedade ou sei lá outros sinônimos que existem que eu estava sentindo eu criei uma nova conta do twitter pra pedir socorro novamente é nessas horas que é muito importante que você tenha amigos porque se não fosse o Alexandre na área e o Ariel do canal Pop Nerd e outros avisando os seguidores que eu não só tinha perdido acesso ao canal como também acesso a minha conta do twitter eu provavelmente ia estar lá sozinho né eu estava achando que provavelmente eu era uma conta fake então de verdade eu agradeço a todos e sim os russos estão envolvidos o cara que me hackeou está hospedado na Ucrânia e diferente das lives de bitcoins criptomoedas onde os caras apagam os vídeos trocam o nome do canal e etc esses hackers aparentemente hackeiam um canal querendo se passar pelo dono dele e começar a upar vídeos de tutoriais ensinando a baixar programas craqueados na tentativa de fazer você clicar nos links e ser hackeado também e a mesma coisa acontece com outros canais que também foram hackeados se você for agora na barra de busca e digitar como baixar tal programa craqueado você vai achar um monte de tutoriais no mesmo estilo que o hacker postou no meu canal e o leigo que não sabe de nada sei lá o Juninho Gameplays vai lá clica no link e o cara tem todas as suas contas e senhas roubadas então pelo amor de Deus toma muito cuidado com os tutoriais que você assiste para você querer entender melhor eu recomendo este vídeo aqui do canal detetive youtube ah detetive youtube bravo bravo nem nada todo mundo na hora percebeu o que estava acontecendo aqui né todo mundo tentando me avisar mas né como o hacker tinha pegado minha conta no twitter não tinha jeito e bom depois de 3 longos dias de tensão trocando mensagem com o youtube sem nem comer direito porque quando eu fico muito preocupado eu sei lá nem sinto fome finalmente consegui acessar o canal dá bem e por mais que o youtube tenha seus defeitos mano eu agradeço demais pela ajuda que eles deram os caras são pica e agradeço também demais a você pelas mensagens de carinho preocupação e apoio que vocês deram gente muito obrigado valeu mas assim né em relação a minha conta ainda tem um twitter né mas é outra história porque simplesmente o suporte do twitter não existe ele consegue ser pior do que dos correios se pá o Elon Musk demitiu todo mundo nesse gay então caso eu não consiga ter um grupo de twitter essa vai ser minha nova conta principal eu peço por gentileza que vocês me sigam lá arroba bichonete real16 eu tô seguindo lá o link está no comentário fixado beleza esse ano eu tenho muitas novidades sim gente eu tenho planos tá e vocês saberão em breve é isso muito obrigado por tudo e vídeo novo nos próximos dias valeu e falou valeu desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho é sério o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais e se você ainda não é membro desse canal torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do whatsapp e talvez outras coisitas mais um salve a todos do agente negão valeu bom gente tá aí esse daí foi o nosso querido vício nerd trazendo uma triste situação que graças a deus acabou com o final feliz realmente é uma coisa muito chata essa parada de hackeamento filho por favor ele tá passando toda hora ali por favor para aí filho bom ainda bem que acabou bem ainda bem que acabou bem mas assim cara é muito chato essa parada e realmente tudo que ele falou ali é o que a gente tem que fazer no caso recorrer a única forma que a gente tem para recorrer no youtube é lá no twitter nesses casos aí pelo menos é o que parece que funciona ele não é o primeiro que eu vejo fazendo isso recorrendo lá no twitter chamando o youtube o youtube vai e resolve mas mesmo assim para você se recuperar o canal ele não é o mesmo muitas das vezes até você voltar como você estava antes vai demorar ou de repente não quem sabe vai depender muito do engajamento que você tem com o seu público no caso do vice nerd acredito que o engajamento dele é muito bom e cara eu fico muito contente que tenha dado tudo certo que ele tenha voltado ao normal o canal dele e só torcer para não acontecer de novo inclusive não acontecer comigo porque eu também não estou livre dessas paradas eu estou tomando todas as medidas possíveis que eu posso tomar para isso não acontecer comigo infelizmente eu estou tendo que dizer não para muitas paradas que aparecem para mim já apareceu até do blazer também se eu não me engano mas eu fiquei com muito medo de pegar esse daí e também ao mesmo tempo eu não vejo que fazer anúncio de jogo de azar seja a minha vibe de passar para vocês aqui eu particularmente não acho isso legal até porque eu mesmo não jogo então ia ser uma coisa que eu ia estar vendendo para vocês que eu não uso então é um dos motivos também que eu não peguei o patrocínio desse pessoal e que seria no caso foi por isso também mas devido também ao medo que também tinha que acessar links ali eu não estava afim de fazer isso de pesquisar se era verídico ou não e também correr o risco de acontecer o que aconteceu com o vício nerd eu particularmente deixei para lá tá ligado é se for da vontade de Deus um dia vai aparecer alguma parada certinha para mim mas por enquanto eu estou aqui então é isso gente é para você que tem canal para você tomar muito cuidado mesmo você de repente vai passar por aquela situação e vai falar caraca agora está aparecendo uma parada aqui para mim eu vou ver se dá certo e você clica e às vezes dá ruim tá ligado então melhor ficar apertadinho do que você acabar perdendo uma parada que você demorou anos que é o meu caso também demorei anos para construir assim como o vício nerd demorou bastante tempo também para construir já pensou ele perder aquele canal mano eu não ia ter ano para voltar também não na moral se eu perca esse canal aqui eu não sei se eu ia voltar e se eu voltasse ia demorar um pouco porque mano a porrada ia ser muito grande tá ligado imagina você perder uma coisa de anos tá ligado porque um filho da mãe quando fala outra coisa mandou um link para destruir a tua vida tá ligado então é complicado para destruir a sua e destruir a outras vidas também porque ele postou vídeos ali com o intuito de pegar também a conta de outras pessoas de outros computadores talvez sem talvez até a conta bancária essas paradas ele ia catucando ali quem clicou naquele link daqueles vídeos lá que ele botou no vício nerd mano se deu mal provavelmente né então muito cuidado galera e mais uma vez aí parabéns para o vício nerd pelo conteúdo e também por conseguir resolver essa parada aí tá bom gente tamo junto muito obrigado por ter ficado no vídeo até aí até a próxima e valeu e valeu Legenda Adriana Zanotto